Nome Exaltado Sobre a terra, sobre a terra igual não há, não há, não há Soberano, exaltado, o nome do Senhor, Jesus, Senhor O nome do Senhor, Jesus, Senhor Mais forte que o sol, maior do que o universo Mais profundo que os mares, mais alto do que os céus Pois não há força maior do que a de Jesus Quando Ele fala, creme os céus, os céus, os céus Quando Ele fala, creme os céus, os céus, os céus Mais forte que o sol, maior do que o universo Mais profundo que os mares, mais alto do que os céus Pois não há força maior do que a de Jesus Quando Ele fala, creme os céus, os céus, os céus Quando Ele fala, creme os céus, os céus Quando Ele fala, creme os céus, os céus Como Ele fala, creme os céus Como Ele fala, creme os céus Como Ele fala, creme os céus Jesus Cristo Em minha vida Seria do meu viver Hoje eu tenho a salvação Tenho a paz de Deus no coração Se não fosse Jesus Cristo Se não fosse Jesus Cristo Em minha vida Que seria do meu viver Hoje eu tenho a salvação Hoje eu tenho a salvação Tenho a paz de Deus no coração Tenho a paz de Deus no coração E posso até cantar Louvar Seu Santo Nome Louvar Seu Santo Nome E posso até cantar E posso até cantar Dizer que Ele é Santo E posso até cantar Dizer que Ele é Santo Dizer que Ele é Santo Um alla throw Por que você quer Ele é Santo Tinta e cantar Se não fosse Jesus Cristo em minha vida Que seria do meu viver Hoje eu tenho a salvação Tenho a paz de Deus no coração Se não fosse Jesus Cristo em minha vida Que seria do meu viver Hoje eu tenho a salvação Tenho a paz de Deus no coração E posso até cantar E louvar seu santo nome E posso até cantar Dizer que Ele é santo Oh Ah 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 Ele virá nas nuvens dos céus Com poder e grande glória Glória, glória, cantaremos ao grande Ele Tudo fica vazio Tudo, tudo perde o sentido Nada, nada mais serve Nos olhos haverá ódio Na boca o pé da aflição No coração total amargura Mas Ele, Ele virá nas nuvens dos céus Com poder e grande glória Glória, glória, cantaremos ao grande Ele Mas Ele, Ele virá nas nuvens dos céus Com poder e grande glória Glória, glória, cantaremos ao grande Ele 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 Sei que meu Jesus não veio em vão Venho pra mostrar o caminho e a direção É só olhar a cruz e ver ali Quanto sofreu o Salvador Pare de sonhar Pare de sonhar e acorde agora Tire essa tristeza do seu coração Sua vida vai nascer Sua vida vai nascer Como o sol O lindo sol De amanhecer É Jesus, vida e alegria De viver De viver sou livre pra voar Sou livre pra cantar esta canção Vida e alegria De viver sou livre pra voar Sou livre pra cantar esta canção Sua vida vai nascer Ah 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 É Jesus, vida e alegria De viver, sou livre pra voar Sou livre pra cantar esta canção Vida e alegria De viver, sou livre pra voar Sou livre pra cantar esta canção Deus, estou aqui Estou aqui para te exaltar Estou aqui para te honrar Que possa subir Um cheiro suave a ti Que possa subir Um cheiro suave a ti Que possa subir Um cheiro suave a ti Suave a ti Suave a ti Suave a ti Deus, estou aqui Para te exaltar Estou aqui para te honrar Que possa subir Que possa subir Um cheiro suave a ti 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 Suave a ti Suave a ti Oh, suave a ti Oh, aleluia E seja da vida Se seja da vida Aleluia E seja da vida Aleluia E seja da vida Seja da vida Seja da vida Oh, suave a ti Que possa subir um cheiro suave a ti Que possa subir um cheiro suave a ti Que possa subir um cheiro suave a ti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trevas, vai embora, chega a luz Me deparo com Jesus Tudo muda em meu viver Trevas, vai embora, chega a luz Me deparo com Jesus Tudo muda em meu viver Tudo claro está novo Novo dia já raiou Tudo claro se tornou Sigo em frente com Jesus Agora Tudo claro já está Não há tempo pra pensar Sigo em frente com Jesus Trevas, vai embora, chega a luz Me deparo com Jesus Tudo muda em meu viver Trevas, vai embora, chega a luz Trevas, vai embora, chega a luz Me deparo com Jesus Tudo muda em meu viver Tudo claro está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele recebeu e já está em nosso meio para ficar Faz maravilhas, tem renovar, dar essa dia para lutar Este livro é bendito, é a história da igreja Só será concluído, quando no céu estirarmos entrando Quando no céu estirarmos entrando Atos Dois Somos duas vezes seis Servimos o Rei Lutando e vencendo Pra sempre, amém Somos também do livro de atos Cheios de espírito, dinamites de Deus Faz maravilhas, tem renovar, dar ousadia para lutar Este livro é bendito, é a história da igreja Só será concluído, quando no céu estivermos entrando Quando no céu estivermos entrando Dizendo Número Amém. Justiça Amém. Justiça Justiça se entregou Pagando o preço de justiça Nos transformou discípulos teus Homens Homens Que vivam em justiça Só assim compreenderão A imagem do cristão Amor revelado na cruz A nossa justiça é Jesus Justificados agora Temos paz com Deus Eu dou aleluia Ao grande rei Amém. 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 Amém.